O que eu vou fazer é uma invasão, tá? E esse não é um vídeo fake Como um monte de gente aí faz, tá? Eu tô com um grampo aqui, ó Vocês tão vendo aqui que eu tô com um grampo, ó Então, galera, beleza? Eu tô aqui num vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, tá ligado? Nunca vi no YouTube aí um vídeo desse, sabe? E, mano, eu tô aqui já com uma lanterna aqui, tá ligado? Deixa eu ligar a lanterna aqui, ó Ó, tem laser, tem lanterna aqui, ó, pra fazer luz, ó Faz bastante luz essa lanterna O que eu vou fazer é uma invasão, tá? Eu vou invadir o mercado Eu vou invadir um mercado e eu vou passar a noite nele E esse não é um vídeo fake, tá? Não é um vídeo fake como um monte de gente aí faz, tá? Eu tô com um grampo aqui, ó Vocês tão vendo aqui que eu tô com um grampo, ó Esse grampinho aqui Que ele vai me ajudar a abrir a porta, tá? Que eu já fiz ali, já deixei ela aberta, tá? Ela tá praticamente aberta É só eu pegar esse grampinho e girar Que a porta vai abrir ali E eu conheço esse mercado aqui porque eu já vim nele, né? E eu não... E esse vídeo não é fake, tá? Lembrando pra vocês Eu só vou ali, vou girar o negocinho, o ganchinho Vou entrar pelo depósito e vou ficar dentro do mercado ali Vou passar a noite, tá? Esse vídeo aqui não é fake, tá? Eu vou deixar ele bastante cortado aí pra vocês Depois do tempo lá no mercado lá Mas é isso aí, mano Eu também não vou botar o nome do mercado aí Porque pode dar merda, né? Porque eu vou estar abrindo a porta dele Mas é mais ou menos isso aí, galera Aqui tá a minha lanterna, ó Eu vou ter que ficar lá no escuro, né? E aqui o grampinho O grampinho aí que a gente vai usar, tá ligado? Que a gente vai usar pra invadir Então vamos indo lá, galera Então galera, aqui basicamente, ó Essa daqui vai ser a porta que eu vou entrar, tá ligado? Vai ser basicamente aqui essa porta E aqui, ó, como vocês podem ver, ó Tem câmera, tá mirada pra lá, tá? Tá mirada pra lá Como vocês podem ver, é o mercado, ó A porta principal dele é aqui, ó Essa é a porta principal Mas como eu conheço aqui, tá ligado? Conheço que ali, aquela porta ali dá no depósito depois Aí eu vou mostrar pra vocês ali A gente vai entrar lá fora depois, lá dentro, na verdade, né? E é isso aí, então Então vamos lá Eu vou acabar abrindo ela aqui Que é só eu pegar essa parte do clips aqui, tá ligado? Encaixar como eu já tinha encaixado isso aí Dar uma girada aqui Pra conseguir Aí, ó Consegui girar o clips E agora é só a gente abrir a porta Aí, ó Aí, galera, beleza? Nossa senhora, mano Tava piscando ali, ó Tava piscando ali a minha lanterna Tá ligado? Já estamos aqui no depósito, tá? Já entrei aqui no depósito aí Pela porta que a gente entrou Tinha um caminho pro depósito, né? Aqui agora a gente vai indo, tá? Só eu mesmo, tá, galera? Não é mais ninguém, não Esse vídeo aqui, como eu já falei pra vocês Não é nada fake, tá? Eu já tinha deixado a porta aberta, tá? E aqui, mano Vamos vasculhar bem esse depósito aqui, mano Olha aqui, gente, cheio de refrito, tá ligado? Frigerante, ó Tudo de Coca-Cola, velho Que dá pra gente tomar de noite, mano Olha só, velho Umas peças Ó, tem carvão, velho Pra fazer churrasco, mano Cara, na moral, velho Tem de tudo aqui A gente vai passar a noite inteira aqui, tá ligado? Passar a noite inteira aqui Vamos fazer o escambau aqui, mano Olha aqui, ó, mano Tudo água, suco, refri Aqui vamos subir essas escadas aqui, ó Tem melancia ali, tá ligado, mano? Melancia Olha só, velho Tem de tudo aqui, mano De tudo mesmo, tá ligado? Depósito Dá papel higiênico, cara Tomando depósito aqui Bem provavelmente essa porta Que eu já vi aqui, ó Bem provavelmente essa porta É a porta do mercado Que os caras devem deixar aberta, né? Porque o que tem de mal deixar uma porta do depósito e do mercado aberta? É, ela tá bem aberta aqui Olha, aqui tem as luzes, mano Nossa senhora Eu nem vou ligar as luzes, ó Tem todos os bagulhos ali, tá ligado? Tem todos os negócios aí E se eu não me engano tem uma câmera ali mesmo, exatamente Então vamos Nossa senhora, mano Estamos aqui já no mercado, tá ligado? Caramba, mano Esse mercado de noite é muito fera, cara Caralho, cara Olha todas as frutas aqui Caramba, mano Pô, esse vídeo aqui não é fake, galera Vocês vão ver Todos os youtubers aí que fazem vídeo Invadindo o mercado fazem vídeo fake, mano Eu não tô fazendo nenhum vídeo fake Pode não ser um hipermercadão gigante, mas Mas ó, não é fake, galera Olha, tem todos os negócios aqui Mano, a gente pode pegar A gente pode pegar bis aqui pra comer depois, cara Pode pegar negresco E tem de tudo pra gente comer aqui, mano Na moral, tá ligado? Vamos até pegar um bis aqui, mano Segurar junto com a lanterna aqui Depois eu vou comer esse bis Olha aqui, mano Todinho, cara Adoro todinho Na moral, velho Todinho é muito bom, cara Não sei se dá pra vocês me ver certinho aqui, né? Porque eu tô com a lanterna Vamos ver mais Olha ali, mano Tudo esse salgadinho Que tem até bebida ali do lado, tá ligado? Olha, aqui tem outro negócio aqui, mano Ah, aqui tem uns negócios de banho Olha, shampoo Isso aqui eu não vou usar agora Olha, tem até comida de cachorro, hein? Não dá pra mim ter trazido um cachorro aí, tá ligado? Dá pra até ter feito tudo aí Eu tô filmando E eu aqui Não sei se vocês conseguem me ver, galera Tá? Opa Aqui tá um pouco melhor Eu peguei um bis aqui, né? Pra gente já Vamos abrir esse bis Só vamos ver mais o que tem aqui dentro desse mercado Cara Na moral, velho É muito fera Isso aqui mesmo, tá? Diferente dos caras ali Que fazem tudo vídeo fake, né, mano? Eu tô fazendo um negócio aqui sério, tá? Aqui, como vocês podem ver Não vai ter nada, tá? Não vai vir polícia Não vai vir nada Porque eu sei o que eu tô fazendo, tá? Olha, mais carvão Salame Tem de tudo, tá ligado? Aqui tem uns chocolate ali e tal Um monte de coisa, né? Olha aqui, mano Tem bala Tem tudo aí E é mais ou menos isso aí, mano Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui a pouquinho, galera Eu volto, tá? Vou dar um corte aqui Vou fazer algumas coisas aqui no mercado, tá? Aqui a pouquinho eu volto Então, galera Aqui voltei Eu peguei mais um salgadinho Pra gente comer, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Salgadinho Opa Salgadinho umbis aí Pra gente comer Tá? Já vou comer esses Esses negócios aí, tá? Já vou comer E antes, mano Sabe o que eu tava pensando, cara? Eu vou pegar Eu vou dar uma brincada aqui, mano Eu vou pegar, sabe o quê? Eu vou pegar Uma bebida alcoólica E vou tomar Uma Vou tomar uma cerveja ali, mano Alguma coisa que eu vi que tinha ali, tá ligado? E olha aqui, mano Olha aqui, cara É a entrada que eu falei pra vocês, ó Como vocês estão vendo aqui Caralho, mano Tem um cara aqui já, véi Caceta, véi O que tu tá fazendo aí, véi? Eu sei Eu sei O que tu tá fazendo aí? Tu tá invadindo que nem eu, véi? Eu não tinha lugar pra ficar Me expulsaram de casa Eu quis afogar os magos Não tinha nenhum lugar aberto pra beber E eu invadio o mercado Ô, velho Cara, caralho, mano Vim passar a noite aqui, véi É Vim passar a noite aqui, mano É nóis então, né? Ó, nóis aqui, caralho Vamos pegar um bagulho pra comer aí Vamos tomar uns negócios aí, cara Vamos, vamos Tô tomando 51 Beleza, vou tomar contigo aí, véi Acho que tem uma coisa melhor, né, véi? Ó, vamos Vamos catar um negócio aí pra nós comer aí Vamos catar um negócio aí pra nós Pra nós comer Olha quanta bebida, véi Caralho, tem bastante coisa, né, mano? Nossa senhora O que aconteceu? Olha Caralho, mano O que aconteceu? Caralho Ô, mano A câmera ali, véi Ô Caceta, véi Que que deu, véi? A câmera tava ali, véi Olha o chão, véi Se inscreve no canal É, véi Deixa o like Deixa o like Vê os outros vídeos Beleza?